Na Band FM, quem ama não esquece. Tem coisas na vida que a gente não pode nem tentar explicar, porque fogem da nossa capacidade de entendimento. Eu demorei muito para aceitar o destino que foi dado para mim. Mas hoje eu sei que tudo tem um motivo, e mesmo sofrendo, eu sou feliz com a vida que Deus me deu. Dizem por aí que esse negócio de alma gêmea só existe nas novelas, no cinema, mas eu tenho que discordar. Eu posso dizer de boca cheia que eu tive o privilégio de, num mundo com mais de 8 bilhões de pessoas, encontrar minha alma gêmea. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu fui a um churrasco na casa de uma amiga, e o mais engraçado é que naquele dia eu não queria sair. Eu estava me sentindo, sei lá, cansada, eu queria ficar em casa, eu queria ver um filme, mas do nada alguma coisa me disse que eu precisava ir. E foi lá que eu conheci o Caetano. Eu não lembro bem como é que a gente se aproximou naquele dia, mas o que eu sei é que quando eu percebi, a gente já estava afastado do resto das pessoas, falando sobre os assuntos mais diferentes possíveis. Eu nunca tinha visto aquele cara na minha frente. Mas a gente falou de religião, de assuntos polêmicos, de sonhos para o futuro, de opiniões. Sabe o tipo de conversa que você só tem com pessoas que você, sabe, já conhece, que tem intimidade? Eu não sei o que aconteceu, mas simplesmente as coisas iam saindo e a gente ia falando, 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 sem parar de absolutamente tudo. Não rolou beijo naquele dia. Mas nós trocamos telefone, e naquele dia mesmo, já à noite, a gente começou a conversar. Quando eu vi, o dia já estava amanhecendo e eu com o celular na minha mão, deitada na cama. Que loucura, meu Deus. Aquilo nunca tinha me acontecido antes. No dia seguinte, a gente marcou de se ver, fomos ao cinema e lá sim a gente deu o nosso primeiro beijo. Olha, eu sei que pode parecer meio apressado, mas é que eu... Você quer namorar comigo, Caetano? Sério? Jura que você também quer? É que, pra mim, a gente já está namorando. Desde ontem. Desde antes do beijo. Pra mim, você já é a minha namorada. Ai, foi meio cafona, sim. Foi, foi cafona, mas ao mesmo tempo foi tão romântico, sabe? Não tinha nem 24 horas que a gente tinha sido apresentado um pro outro e eu já tinha certeza de que ele era o cara certo. Como é que pode, né? Como é que pode uma coisa dessas? E olha que eu sempre fui daquelas pessoas mais desconfiadas, que prefere com calma. Sei lá, vai entender, né? A verdade é que o Caetano mudou a minha vida desde o segundo que ele entrou nela. Ao lado dele, eu descobri o que realmente era um amor. Eu já tinha namorado, até tinha sido noiva, mas nada. Nunca tinha chegado nem perto do que eu sentia por ele. Ele me ensinou que era gostar de alguém sem exigir nada em troca, sem pressão, sem orgulho ou vaidade. Simplesmente amar da maneira mais pura e querer ver a outra pessoa feliz. Nós namoramos só por alguns meses. É, e aí já decidimos alugar um apartamento. Aquela fase, nossa, aquela fase foi a fase mais feliz da minha vida. Escolher tudo da nossa casinha, nos mínimos detalhes, me emocionava. Era um apartamento tão pequenininho, mas tão cheio de amor. Para mim parecia uma mansão, sabe? Juntos, nós fomos prosperando, conquistando algumas coisas, construindo a nossa vida e sempre sonhando. Eram tantos sonhos, tantos planos. E eu não tinha dúvidas de que a gente conquistaria todos, um por um. Além de ter casa própria, um carro, uma poupança e outras tantas outras coisas materiais que a maioria das pessoas querem, nosso maior sonho de verdade era ter um filho. A gente queria muito formar uma família, mas a gente também não tinha pressa, sabe? A gente queria fazer tudo com calma. É, curtir a nossa vida dois antes de dar um passo tão importante. Só depois de uns cinco anos que a gente tinha ido morar junto e já morando numa casa um pouco mais confortável, é que nós decidimos que era a hora. Era a hora de ter uma pessoinha a mais naquela casa. Eu morria de amor só de imaginar uma criança correndo pra cima e pra baixo, fazendo bagunça em cada canto da casa. Mas uma vez nós fizemos tudo bem planejadinho. Eu fui ao médico, fiz os exames, comecei a tomar umas vitaminas porque eu tava precisando. E aí sim eu parei com os remédios. Nós estávamos prontos, prontos pra sermos pais. a gente só não contava que dessa vez as coisas não iam acontecer exatamente como a gente planejava. Por mais que a gente tentasse, todo mês era uma frustração. Eu não conseguia engravidar de jeito nenhum. Eu sei que pra quem nunca teve esse problema pode parecer uma bobagem, mas só quem já passou por isso é que vai entender o que eu tô dizendo. A gente fica bitolado, sabe? Chega um momento em que a gente não consegue pensar em outro assunto, falar de outro assunto, nada. Tudo gira em torno da gravidez que não acontece. Do nada parece que todas as mulheres desse mundo estão grávidas. Você cruza com uma a cada meia hora na rua. Você tá no carro e você vê uma grávida atravessando a rua. Você tá no ponto de ônibus, você vê a grávida descendo do ônibus. Você tá no mercado, você cruza com uma grávida no corredor. Eu não consegui entender por quê que com a gente não dava certo. Já eram cinco anos tentando. Cinco anos. Sessenta meses. Sessenta meses esperando e sessenta vezes me decepcionando. Olha, Regina, o que eu vou falar é do coração também. se você quiser a gente deixa essa história de lado. Como assim deixar de lado? Se você quiser a gente desiste de tentar. Vamos ficar só eu e você. Ou, sei lá, a gente adota. Pode ser também. Não, para. Eu quero ter um filho, Caetano. Eu quero ficar grávida. Passar por tudo aquilo que as mães passam. Eu quero. Mas eu não aguento ver você sofrendo desse jeito. Sabe, dói. Dói pra mim. Dói no meu coração. Ele era um super marido e me apoiava em tudo. Mas eu podia. Os exames diziam que eu podia, que não tinha nada de errado, então eu podia engravidar sim. Meu marido também já tinha feito exames e não tinha nada. Absolutamente nada que impedisse a gente de ter um filho. eu queria continuar tentando mesmo que fosse muito sofrido. É, eu tentava não pensar tanto no assunto e nem ficava tão ansiosa, mas quando uma outra coisa aconteceu, eu consegui deixar de pensar na gravidez. infelizmente aconteceu o que de pior poderia acontecer na minha vida. Eu, eu nem sei se eu vou conseguir, sabe, contar aqui, porque dói, né? Meu Deus, como dói, dói demais, dói mesmo, porque era um dia comum, era só mais um dia. parando pra lembrar agora, nem faz sentido, sabe, quando você pensa sobre o assunto, você fala, isso não faz sentido pra mim. Meu marido tava bem, ele tava feliz, ele tava saudável, e aí, de repente, tudo acabou de uma forma que não faz sentido. Naquele dia, o Caetano foi jogar bola com os amigos e, pelo que me contaram depois, a bola, uma hora, foi parar no telhado de uma casa. Aí, o meu marido foi se meter de buscar a bendita bola e não era, gente, não era tão alto, mas ele acabou escorregando e caiu. Só que ele caiu de mau jeito. Ele caiu e bateu a cabeça num murinho que ficava mais baixo. Ele caiu da pior forma, no pior lugar. Um monte de coisa errada ao mesmo tempo, sabe? Ele caiu. Ele caiu, ele bateu a cabeça de um jeito muito feio nesse murinho e, imagina, não deu tempo nem de socorrer. o Caetano morreu na mesma hora. Foi tão inesperado e tão trágico que não dá pra acreditar. Imagina, o meu marido, ele só tinha 33 anos. Ele só tinha saído de casa pra jogar futebol com os amigos e aí nunca mais ele voltou. nunca mais ele entrou pela porta de casa. O que eu sofri? Eu não desejo nem pro meu pior inimigo, pra ninguém. Tanto que quando me falaram eu desmaiei na mesma hora. Não podia ser verdade, não. Aquilo só podia ser um engano, né? Qual é a lógica, né? De um homem de 33 anos morrer assim. Por quê? Foram dois dias de puro choque. Eu não tomava banho, eu não comia, eu não dormia. Eu vomitava. Eu vomitava e desmaiava. Eu acho que eu desmaiei quatro, cinco, sei lá, seis vezes em dois dias. Eu tinha muita tontura, muito mal-estar e por isso no terceiro dia depois da morte do Caetano a minha mãe me obrigou a ir ao médico. Eu não queria. Claro que eu não queria. Eu não queria nada. Na minha cabeça era até melhor se eu tivesse alguma coisa e morresse mesmo. Só assim pra tirar aquela dor que eu sentia dentro de mim. Mas a minha mãe me implorou tanto pra eu ir e eu fui. E foi aí que de novo em menos de quatro dias o meu mundo virou de cabeça pra baixo, do avesso. Depois de fazer alguns exames o doutor entrou no consultório e me disse calmamente que eu não tinha nada grave. Que o que eu tinha na verdade era um bebê. Eu juro. Eu perguntei três vezes. Eu perguntei três vezes só pra ter certeza do que eu tinha ouvido. Era isso? Era isso mesmo, doutor? Eu tava grávida. Cinco anos tentando e eu descubro que eu engravidei três dias depois que meu marido morreu? Não. Não, aquilo só podia ser uma piada. Uma piada de mau gosto. Uma ironia do destino. Não era possível. Eu nem conseguia comemorar, sabia? Na verdade eu fiquei com raiva. Era como se tudo estivesse ligado. Eu encarei aquilo como se Deus estivesse me dando um prêmio de consolação por ter perdido meu marido. Eu sei que hoje é um absurdo falar isso, mas na hora eu ainda tava vivendo o luto pela perda do Caetano. Eu só queria o meu marido de volta. Eu queria a minha, uma gêmea comigo. Imagina, eu cheguei até a me culpar como se o meu desejo por ter um filho tivesse sido sempre tão grande que Deus atendeu, mas que em troca ele levou meu marido embora. Olha, era tanta bobagem passando na minha cabeça, eu não tava bem. Eu não tava nada bem. Naquela noite eu deitei, eu rezei tanto, mas eu rezei tanto, tanto, tanto. Eu pedi muito pro Caetano aparecer pra mim, pra ele me dar um sinal. Olha, eu pedi pra ele me trazer paz. E naquela noite, pela primeira vez depois de dias, dias que eu não dormia, eu dormi profundamente. Dormi e sonhei com ele. É, eu sonhei com o meu Caetano. Tá tudo bem, Regina. Tá tudo bem. Caetano. Caetano, é você mesmo. Caetano, é você. Eu tô aqui com você. Eu sempre vou estar aqui junto com você, meu amor. Mas por que que você me deixou, meu amor? Tem coisas que a gente não consegue entender. Mas eu quero que você fique bem, entendeu? Regina, você precisa ficar bem. Porque o nosso filho precisa de você. Eu não consigo ficar aqui sem você e eu nem quero ficar aqui sem você, eu não quero. Claro que você consegue. Você é muito mais forte do que você imagina. E foi por isso que eu me apaixonei por você. o nosso filho, Regina. Você tem que cuidar dele. E eu prometo que vou estar aqui sempre olhando por vocês, sempre cuidando de vocês também. Sempre. Eu poderia ter acordado assustada, com medo, nervosa, mas eu acordei em paz. Eu acordei totalmente tranquila, sentindo paz no meu coração como eu nunca tinha sentido antes. É claro que ainda é muito triste porque o Caetano não está mais comigo fisicamente, mas de alguma forma eu sabia que ele estava. Entende o que eu estou falando? aos poucos eu fui me recuperando do luto. Da saudade não, mas daquela tristeza profunda. Meu filho nasceu nove meses depois, lindo, saudável, e eu fiz colocar nele o nome do pai. Ele só tem dois meses. Nós ainda estamos nos conhecendo, mas o que eu sei é que eu nunca me senti tão perto do Caetano como eu me sinto agora, mesmo sabendo que ele está em outro lugar. Eu sinto ele em tudo, sabe? Eu sinto ele em todos os momentos, na hora do banho do nosso Caetaninho, quando eu troco, quando eu beijo, quando eu faço um carinho e principalmente nas madrugadas. Quando o nosso filho fica horas assim acordado, sabe? Muitas vezes vendo o sol nascer, eu sinto. Eu sinto que ele está comigo, eu sinto que o meu marido está comigo. Eu ouço, eu sinto o cheiro, eu sinto o toque. Ele está compreendo o que ele me prometeu. Ele está com a gente o tempo todo. Tem dia que é bem difícil, mas aí eu olho para o meu filho e tudo faz sentido. Ele é um pedaço do Caetano? Precisa ver como eles são parecidos, eles têm os mesmos traços, o mesmo queixinho, o mesmo nariz. E quando ele me olha, meu Deus, é igualzinho como o Caetano me olhava. Esse menino é minha força, sabe? é o meu motivo para seguir em frente e eu vou. Eu vou. Eu vou seguir sim. Eu vou ser feliz porque é isso, é só isso que o meu amor gostaria que eu fizesse. é o meu amor que eu fizesse. É o meu amor